A FAESA abre vagas para o vestibular 2014-1. Os cerca de 6 mil candidatos disputam mais de 2 mil vagas ofertadas entre os 32 cursos da instituição, entre presenciais e de ensino à distância. Esse ano a FAESA teve um crescimento muito grande na procura do vestibular. Em relação ao ano passado, nós tivemos um aumento de 50% de procura. Isso demonstra o trabalho que a gente vem desenvolvendo nos últimos três anos. Mudando a forma de gerir a instituição, vai começando a refletir já na procura do vestibular. Isso comprova que a gente está no caminho certo. Dentre as novidades está a desativação do Campo São Pedro, que a partir da transferência dos laboratórios clínicos para Montebello, trará os alunos de odontologia para o Campos Avenida Vitória. E a FAESA também destaca como novidade o ingresso de um novo curso. É mais um curso novo, o curso de Engenharia Química, que é um curso que vem alinhado com a necessidade do mercado, além de compor as demais engenharias que nós já possuímos. Os cerca de 6 mil inscritos no Veste e FAESA 2014 tiveram um total de três horas para a realização das provas, que envolveram questões como português, matemática, geografia, história e ciências sociais, além da redação. A prova estava tranquila, nenhuma questão me surpreendeu. Estava bem fácil. Foi bem tranquila. Tudo que eu estudei caiu, eu não tive dificuldades. Estava bem fácil. Estava num nível, dava para fazer bem a prova. E os vestibulandos sabem por que escolher a FAESA. Pela nota do Enad, né, que eu vi que era melhor. Pelo conceito que a FAESA tem no mercado. É uma faculdade de referência, tanto não só pelos professores, também pelo espaço físico. Tudo que eu ouvi falar sobre a faculdade, sobre o conceito, sobre as boas notas, os bons resultados que os alunos daqui obtêm. A FAESA está crescendo, o nome também, o curso que eu escolhi está ganhando alguns prêmios. Aí eu pesquisei bastante, gostei e eu escolhi a FAESA. E eu vou Sleeper. E aí E aí